E é isso aí, meu operacional é esse cara, tão simples quanto um mais um é dois, entendeu? Eu não fico esperando, analisando, nossa vou esperar a lua cruzar com Marte e esperar XP desfazer desse lote de 60 aqui, ou não, eu já te falei o viés, qual que é o meu viés do dia, tá super comprado, vou vender, então espero subir e venda, espero subir e venda e vou fazer isso inúmeras vezes até bater minha meta, não tenha dúvidas disso, e não vou ficar com medinho analisando critérios, nossa, mas será que é o momento adequado? Sim, filho, mulher de nove meses dá seu nenê, filho, você tem que passar, meu velho, não, não pode ficar esperando, eu tô com medo, eu perdi 10 reais, então não vira 3, né caralho, vai vender coco na praia, não é verdade? Vai ser trainer, vem boletar aqui, filho, você viu que eu fiquei duas horas aqui no 11 e meio, mas sair, se não sair isso é meter aqui em cima, não tem que esperar, não adianta, e outra, eu fiz uma alavancadazinha ali com capital de 3 mil, não é isso? Ou 6 mil? De 6, né, porque é fazer o médio com 5 pontos, você já tem que ter 6, entendeu? Se você tem um contrato, se você tem 3 mil, é 10 pontos pra trás, isso é o primeiro meio médio, não adianta, senão você vai perder, isso tudo sem pressa, sem pressa e sem nervosismo, entendeu? Definidamente um valor de stop que você estoparia, vou estopar em mil reais hoje, mas não vou perder nenhuma operação, acabou, respeitando esse critério de um com máximo 10 pontos, você faz o primeiro médio, foi mais 10 pontos, você fez o segundo médio, geralmente é essa rede que você vai trabalhar, entendeu? Não tem muito o que fazer, você só não pode ser pego muito errado, né? O médio é só em casos extremos, que você fez uma cagada muito feia, entendeu? Lembrando que o médio não é pra todas as operações, é só pra corrigir uma cagada muito feia, então, porra, você tá vendido aqui embaixo, aqui, velho, você vendeu aqui no 7,3 e meio, lá, você fez uma cagada muito feia, entendeu? Sim, sim. Aí você vai falar, porra, então você não tem que ser trader não, para, vai pro psiquiatra, você vendeu aqui embaixo, você fez uma cagada muito, você não fez o beabá do mercado, né, meu parça? Tchau, 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 tchau.